A Casa de Praia Os investigadores do canal Forte Wall do Japão visitaram uma antiga casa assombrada. Depois que duas pessoas da família perderam a vida no local, a casa ficou abandonada por muitos anos. Um homem chamado Shinichi, o atual dono da casa, estava fazendo uma reforma. Ele a comprou pra reformá-la e depois vendê-la. Um certo dia ele ouviu barulhos estranhos vindo do sótão. Eram barulhos de passos como se alguém estivesse na casa. Quando chegou no sótão não encontrou ninguém. Shinichi foi até o lado de fora da casa e tirou essa foto onde apareceu uma misteriosa silhueta na janela no sótão. Ele procurou por especialistas no mundo sobrenatural e encontrou a equipe do Forte Wall. Dois dos investigadores entraram na casa e passaram a noite lá. Preste muita atenção. A casa parecia que havia parado no tempo com móveis ainda da década de 1990. E aí você viu? Atrás da porta do banheiro, através do vidro, é possível ver uma silhueta ou um vulto branco. Repare com um zoom que ele aparece e desaparece. Enquanto isso, do lado de fora, uma outra câmera que eles deixaram gravando fez essas imagens. Outra vez na janela do sótão, só que dessa vez é um vulto branco que aparece e desaparece lentamente. Outra vez na janela do sótão, só que dessa vez é um vulto branco. Eles começaram a ouvir barulhos de passos inexplicáveis. Afirmam que só estavam os dois no local. E aí O que é que está? O que é que está? Preste muita atenção no replay porque deu para ouvir uma voz inexplicável ao lado deles. Eles espalharam câmeras com visão noturna pela casa e uma delas gravou algo impressionante. Preste muita atenção na seguinte evidência. E aí você que está? Está assistindo, viu algo estranho? Preste muita atenção com um zoom porque um vulto branco vai passando lentamente da direita para a esquerda. Repare que aos poucos ele vai desaparecendo. Enquanto isso uma outra câmera inexplicavelmente a imagem começou a se distorcer sozinha. Uma casa assombrada, real ou não, como sempre, você decide. Uma mãe postou um vídeo misterioso em seu tiktok. Ela contou que o filho dela certo dia foi fazer um passeio em uma floresta próximo a um rio. No local ele encontrou uma misteriosa maleta e quando ele abriu viu que tinha dentro um boneco ventrílopo. Ele decidiu levar o boneco para casa e a câmera de segurança da varanda certa noite gravou algo arrepiante. Preste muita atenção. A caixa com o boneco estava na varanda e a mãe começou a acreditar que ele tem vida própria. Isso porque inexplicavelmente às duas e seis da manhã a câmera gravou o momento em que ele se levanta sozinho e abre a tampa da mala. De repente a tampa se abre e o boneco senta sozinho dentro da maleta. A mãe se cagou de medo quando viu as imagens. Ela pesquisou na internet e viu que esse boneco foi feito na década de 1950 e 1960. Ela começou a acreditar que esse boneco está possuído por algum espírito maligno. Certa noite a câmera de segurança do quarto do filho mais novo dela gravou essas imagens. Primeiro a porta do quarto começou a abrir sozinha. E na sequência o ventilador também vira sozinho. Ela explicou que esse ventilador não tem a função de virar enquanto ventila. Existe um outro caso parecido com a cabeça de um boneco ventríloco. O dono tem esse boneco chamado Mr. Fritz que é da década de 1940. Após a porta de vidro abrir sozinho ele mexeu os olhos e também a boca. Ele disse que quem quiser esse boneco está na promoção nesse momento. Eita preula, salve galera do Sobrenatural. O vídeo já está para continuar, já continua aí para vocês o vídeo. Mas antes eu quero deixar aquele recado porque esse vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. Para quem não conhece a Blaze é uma plataforma de jogos para maiores de idade. Ou seja, para maiores de 18 anos. Se você for menor você não pode jogar o Blaze. E por que não? Porque são depositados valores reais ali. Ou seja, dinheiro de verdade. E você deve jogar com muita responsabilidade. Ó, inscreva-se com esse código que aparece aqui na tela. Ferpa e receba de boas-vindas um bônus de até mil reais. Mais 40 rodadas grátis. Como você deposita no Blaze. Você vem aqui. Clica nesse botão vermelho que está aqui em cima do lado direito. Você tem a opção depositar. Você faz o Pix. O dinheiro vai cair na hora. E aí você já vai poder começar a jogar. E lembrando que o valor mínimo de depósito no Pix é de 20 reais. Galera, hoje eu quero jogar o Crash 1. Primeiro cara, o clássico. Eu coloquei 2 mil aqui. Para acabar essa rodada, eu vou começar na próxima. Agora, hein. Eu tenho que parar antes de o dadinho crachá. Cliquei. Começando. Foi. Tá subindo. Ó. Cara, já estou com 2,703 mil. Tá multiplicando por 1,8. 1,9. Posso parar agora? Não. Vou esperar um pouquinho mais. Vou esperar um pouquinho mais. Ai. Parei. Meu. 3.16. Ganhei 6.320. Galera, eu tripliquei um pouquinho mais o valor do que eu joguei. O mais que eu tripliquei. Olha, eu poderia ter ganho até o 8... 8,93. Crashou. Até o 8,90 poderia ter ganhado mais. Mas já está ótimo. Cara, eu tripliquei. Eu joguei 2 mil. Ganhei 6.320. Tá ótimo. Lembrando, se você ganhou um valor no Blaze, as retiradas são muito rápidas, são por Pix. E qualquer dúvida que você tiver, o Blaze tem suporte ao vivo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Inscreva-se com esse meu código, FERPA e receba de boas-vindas um bônus de até mil reais. Mais 40 rodadas grátis. Bora pro vídeo? É nóis. Possíveis fantasmas DMK Music postou um vídeo muito misterioso em seu TikTok. Preste muita atenção no perfil, não é relacionado ao mundo sobrenatural. Exceto por um vídeo. É o perfil de uma empresa que faz montagens de palco para shows. Montagens e também a parte de iluminação. Uma certa madrugada após um show, eles começaram a ouvir um barulho misterioso enquanto o desmontavam. Os funcionários ficaram assustados, sem entender direito o que estava acontecendo ali. Estábamos terminando de recoger, quando? Emme! Que escuchas ou não? Oi? Cállate! Uuuu! Cállate! Candy! Que escuchas? Oi? Já vão abrir o saguão? Eles começaram a ouvir a voz assustadora de uma mulher e começaram a pensar que poderia ser o espírito da chorona. Parece que é por aí abaixo, por lá barranca, né? Ah! Oi! O que é? Mãe! Vamos! Dando que, que que horas são? Las seis? Cinco? Cinco? Além do barulho dos cachorros, dá para ouvir uma voz assustadora. Preste muita atenção. Um outro caso de um possível fantasma aconteceu com uma família que ouviu barulhos durante a noite. Eles acordaram assustados pensando que poderia ser um ladrão. Repare com um zoom que aparece alguém ou algo encapuzado com a cara branca. Foi aí que eles perceberam que na verdade não se tratava de um ladrão. Repare que do nada ele chuta algo que aparenta ser um balde. Será que se trata de uma bruxa ou um bruxo? Na semana seguinte eles ouviram barulhos estranhos novamente na casa. Assim que eu tiver mais informações sobre esse caso eu mostro para vocês aqui no canal. Antes de passar para o próximo vídeo quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal se caso você não estiver inscrito. Então deixa o like porque isso ajuda muito o canal e eu conto com sua ajuda beleza? Espírito de fogo. Esse seguinte vídeo que eu vou mostrar para vocês supostamente foi filmado por um militar em uma base russa. Ah, eu recebi esse vídeo por e-mail de um inscrito que mora no México. Não tive muitas informações mas o que eu vi ali realmente é bem estranho. Evidência em onde podemos observar uma entidade no terrestre, gravada em um campo militar em Rússia. Preste muita atenção com o zoom porque ao fundo aparece uma silhueta de um lado. Tem pernas e braços, tronco e cabeça e vai caminhando. Será que se trata de um ser de fogo ou um espírito de fogo? Eu vou aproximar o zoom tire você mesmo a sua conclusão sobre esse vídeo. Um meses atrás eu postei um caso parecido aqui no canal. Existem pessoas que acreditam que existem espíritos maus, espíritos de fogo. Dizem que eles caminham colocando fogo em tudo ao redor. Mas será que isso realmente existe? Eu quero mostrar para vocês um vídeo que foi gravado pelos próprios bombeiros do Irã durante um incêndio em uma floresta. Eles acabaram gravando algo que é no mínimo muito estranho. Preste muita atenção na evidência. Eu quero entrar no canal. Minha, vii. Minha, vii. Tá Kireia. E o métérus. Mitiga, ficando. Sobre aí de Okolê. Teresa Pascosta anche no carro do Irã. Reparem que algumas chamas de fogo aparentemente estão andando ali. Realmente é algo estranho e elas aparentam ter vida própria. Os bombeiros não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. Será que se trata de algo sobrenatural? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Poltergeist. RZD87 postou vídeos misteriosos em seu TikTok. Ele visita lugares abandonados em busca do mundo sobrenatural. Ele afirma que são lugares onde pessoas perderam a vida e tem uma forte energia espiritual, uma energia muito má. Preste muita atenção porque talvez seja uma enorme evidência do mundo sobrenatural. Próximo Deus. Próximo Deus. Próximo Deus. Repare quando do nada uma porta começa a se movimentar aparentemente só. E assim que ele entra não dá pra ver ninguém lá. Próximo Deus. Não, não, não. Não, 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 não... Não... Aba ou nas meias... Aba ou na pera... BISMO L.A. BISMO L.A. BISMO L.A. Não, 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 não. Eu orço em uma palavra de Deus, que é uma guerra de Deus, que é uma guerra de Deus. Eu espero que não tenha certeza alguma coisa, na terra ou nas ruas da luz, é a S Eastern, e a Alemanha. BISMO L.A. A R.A. A R.A. Ou ele é um bom ator ou realmente o local está assombrado, já que a reação dele é bem convincente. Mãe? 1. 1. 3. 5. 5. 6. 8. 11. 12. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? No nome do Senhor, o nome do Senhor! No nome do Senhor! Esse outro vídeo foi gravado um outro dia em uma antiga fábrica abandonada. Aparentemente o espírito não queria que ele estivesse aí. O que é o que é o que é o que é? Repare que acontecem vários fenômenos poltergeist assustadores. Assim que ele dá a volta não tem ninguém lá. Não, não, não. E aí você teria coragem de entrar nesse local sozinho à noite? Não, não. Não, não. Não, não. fantasmas. Essa mãe postou em seu TikTok um vídeo muito estranho. Repare que o perfil dela não é relacionado ao mundo sobrenatural, exceto por um vídeo. No vídeo mostra ela e a filha dela. As meninas estavam apenas fazendo um vídeo para o TikTok. Quando revisaram a gravação no celular levaram um baita susto. Isso porque apareceu algo assustador, algo que não deveria estar lá. E aí, você viu? Eu também não. Mas quando dei o zoom e olhei entre as meninas ao fundo aparece algo assustador. Repare que se trata de uma misteriosa silhueta, uma sombra, um vulto que se levanta. Um vulto cinza e a mãe e as meninas não sabem quem é ou o que é essa coisa. Algo arrepiante que até o momento não tem nenhuma explicação. A próxima evidência foi filmada nesse shopping que vocês estão vendo. O shopping San José que está localizado na Costa Rica. O vídeo é antigo, é de 11 anos atrás e foi gravado pelas câmeras de segurança. As seguranças estavam vendo algo estranho no monitor. Até que um deles foi até o local. preste muita atenção. Geraldo, fija a tetra sujo. O misterioso e assustador vulto está seguindo segurança até que desaparece. Um dos seguranças divulgou o vídeo nas redes sociais e disse que foi uma das coisas mais estranhas que aconteceu com ele. Nessa outra evidência essa jovem estava fazendo uma live e também uma leitura nas cartas de tarot. Eu keep hearing stop. The music just stopped. Weird. Anyway, I keep hearing stop. The fan just turned on. Okay, that's the message I'm getting. In order for you to go where you need to go, you need to stop where you are now and let spirit take over. With the four of wands card, I'm definitely seeing there's a union, there's somebody waiting for you on the other side, in love. But you also have opportunities coming in. Durante a leitura, inexplicávelmente, o rádio atrás dela desligava e ligava sozinha. Um, you're like, you're a spiritual journey. You're a spiritual journey about to take a whole new level, a whole new turn, because you've been patient for so long. If you look at the, let's see if I can get close. If you look at the end of pentacles, you see how many he's already got done. You're just working on the last two. Just, last two. What'd I say about the two? Two's about to be a big thing for you. Two's, oh. Eleven. One of the eleven. Two. Ela começou a ficar irritada, porque isso não acontece quase nunca. I keep hearing stop. The music just stopped. Weird. Anyway, I keep hearing stop. And the fan just turned on. Okay, that's the message I'm getting. In order for you to go where you need to go, you need to stop where you are now and let spirit take over. With the four of wands card, I'm definitely seeing there's a union, there's somebody waiting for you. You're on the other side, in love. But you also have a opportunity. Ela acredita que algum tipo de espírito estava ali ligando e desligando o rádio. Supostas criaturas filmadas. Um grupo de turistas foi fazer uma visita à Tailândia. Próximo a umas rochas e a umas cavernas aparecem supostas criaturas que estavam tocando um tipo de flauta. Transcrição e de Será que se tratam de criaturas reais? Ou seria algum tipo de disfarce para atrair os turistas? Em um certo momento elas se aproximam do barco. A próxima evidência foi registrada por uma família que vive em Portland, nos Estados Unidos. Eles moram em uma casa em uma floresta. Eles instalaram câmeras de trilha em uma das árvores. E a câmera acabou tirando fotos misteriosas. Preste muita atenção. São três fotos de supostas criaturas do tipo Opa é Grande. Repare, é uma criatura cheia de pelos e com cabelos longos. A outra foto mostra uma suposta criatura só que dessa vez maior e mais alta. Nessa região existem vários relatos dessas supostas criaturas. A família decidiu ir até o local para ver se encontravam algo. Pessoalmente não acabaram encontrando nada. Anos atrás uns caçadores que estavam no local decidiram passar a noite. Mas eles começaram a ouvir barulhos estranhos que não pareciam ser de um animal. Pessoalmente. Preste bastante atenção e não perca nenhum detalhe. O que é isso? Do nada aparece algo assustador e com olhos brilhantes. Repare que a suposta criatura pisca e sai correndo. Preste atenção novamente no replay em câmera lenta. Pela respiração do caçador aparenta ser algo bem convincente. Agora se é algo real ou não, como sempre, você decide. Casa Assombrada Pan Dice postou um vídeo misterioso em seu canal. Um homem afirma que sua casa está assombrada. Frequentemente as luzes se apagam ou simplesmente acabam do nada. Ele também escuta passos inexplicáveis e vê um espírito de uma mulher com cabelo preto. Pela respiração do caçador. Nesse dia, após escutar barulhos estranhos, ele decidiu verificar o que era. Ele comentou que não acendeu a luz nesse dia. Isso porque o espírito que está ali não gosta de luz e ele queria provar que ele está lá. Muita atenção no replay porque deu pra ouvir a voz de uma mulher. Após a voz, ele encontrou um bonequinho no chão que não dá pra saber se caiu sozinho ou não. E aí, você viu dessa vez? Ao fundo, atrás do balcão, algo ou alguém se abaixa. Olá? Olá? Ele aparentemente não viu preste atenção ao lado da geladeira embaixo da cruz. Aparece alguém ou alguém com cabelos compridos pretos olhando pra ele. Se vê... E aí, se vê alguém aqui, podemos dar uma prova. Apaguei a luz a ver se passa algo Não, por que não? Ok, acho que todos fomos claros como se moviu a silla Inexplicavelmente preste atenção porque a cadeira arrasta sozinha Não, por que não? Eu melhor me subo a ver o frijol porque essas coisas se me sacam de onda bem feio Assim que ele ia subir a escada novamente deu pra ouvir o barulho que parecia ser a cadeira mexendo Repare que ele se caga de medo quando olha pra trás e uma cara branca assustadora olhando pra ele Parece ser uma mulher com uma cara branca e cabelos pretos Ele afirma que os fenômenos continuam acontecendo ali Antes de passar pro próximo vídeo quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal se caso você não estiver inscrito Então deixa o like porque isso ajuda muito o canal e eu conto com sua ajuda, beleza? Mas o que é mais interessante é o que é isso Mas o que é mais interessante é o que é isso Logo de cara na mansão ele encontrou algo muito estranho que não soube explicar o que era Se alguém aí que está assistindo souber o que é deixe aqui abaixo nos comentários De repente no meio da mansão ele encontrou um controle remoto de brinquedo que estava funcionando Estão funcionando sozinho Oh no! Deus! Oh no! Deus! 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 Eu quero que o controle só fala quando alguém aperta o número Então o que será que apertou ali? Franco decidiu usar o controle para tentar algum tipo de comunicação. De repente, apareceu algo assustador ali, preste atenção. Uma estranha e misteriosa silhueta branca apareceu ali e parecia estar espiando ele, e na sequencia se esconde. O que é isso? O que é isso? Olá? Olá? Quando o Franco foi correr para ver o que era, repare, viu uma misteriosa mão abrindo uma porta. Deu para ver parte do braço, mas quando ele se aproximou, não estava lá. Será que tinha mais alguém no local e Franco não sabia? Maria... De repente, passos de alguém correndo, mas quando ele foi lá, não encontrou ninguém. Essa é a janela toda. E aí, aqui, é a grande janela. O que é isso? Muita atenção na janela, atrás do vídeo apareceu uma criança espiando. Na sequencia, ela se esconde. Muita atenção no replay com os filmes. No filtro. Franco ficou na dúvida se era uma criança real ou se se tratava de um espírito. de um espírito. Nenho? 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 Deu pra ouvir uma respiração como se algo estivesse bem próximo a eles. Ahs... Isso aqui está dentro, por aqui está dentro. Não sei se isto seja como alguma advertencia, algum aviso de que... já é momento de irnos, wey. Ay de submission, aqui há várias mariposas, wey. Muitas. Vorias. Os dois já estavam muito assustados, sentindo que algo seguia. Inexplicávelmente uma cadeira foi arrasada atrás deles. Não mames, não mames, que pedo. Não mames. Se o gravaste? Sim, sim. Não mames, não mames, não mames, não mames. Não mames. Ai, Deus meu. Repare no replay eles estavam na parte do escritório do Matadoro. Onde do nada a cadeira é arrastada. Mames. Já, já, já é momento de irnos. Está muito cabrão, vamos. Sim, wei. Al parecer suena que a chuva está muito, muito forte, eh. Sim, wei. Mames, tem que guardar toda essa vida. Sim, sim, sim. Temos que guardar tudo e vámonos. A parte 1 e 2 está aqui no canal nos vídeos anteriores. Eita, preola. Beleza, galera? Eu sou o Rafael Ferpa. E você realmente curtiu o vídeo. Oh, Teodoro. Vamos trabalhar, Teodoro. Vamos trabalhar. Sobe. Sobe aí, mano. Para lá. Aê. Aê, Teodoro. Toca aí. Isso. Está bravo por quê? Vamos mandar um salve para a galera. E é isso aí, galera. O Teodoro está aqui. E a gente. E a gente. Calma. 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 Calma aí, mano. Vem aqui. Eu vou falar com a galera aqui. Vou arrumar a câmera primeiro. Calma aí. Eita, Teodoro. Vem aqui, Teodoro. Desse lado. Vem aqui. Opa. Dá beijo aqui. Isso. Toca aí. Toca aí. Isso. Vamos falar com a galera aí se despedir. Até o próximo vídeo. Beleza? Tá? E é isso aí, galera. Obrigado a vocês por terem curtido. Compartilhem aí o vídeo com os amigos, com os familiares. Facebook, Whatsapp. Onde quiser. Se você tiver um assunto sobrenatural, envia aqui embaixo. Arroba canal Rafael Ferpa, que é o meu Instagram. Beleza? Né não, Teodoro? E se inscreva no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Baixinho, hein. É. 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 É.